E em Rio Preto, até o fim de outubro, todos os ônibus do transporte coletivo deverão estar com o serviço do Wi-Fi gratuito disponível. Neste período de implantação, tem muita gente que ainda não sabe sobre esse serviço. Heloísa já tentou utilizar a internet de graça, mas ainda não conseguiu. É que dos 278 veículos do transporte público de Rio Preto, 91 já contam com o sistema de Wi-Fi. Talvez você está com a internet meio fraca, talvez várias pessoas conectam ao mesmo tempo. A empresa que administra o transporte fez a implantação da rede nas linhas depois do reajuste de 3,3% no valor da passagem, que passou de R$ 3,00 para R$ 3,10 em fevereiro deste ano. O Everton não sabia que o sinal já estava disponível. Não, não sabia não. O que você acha disso? É bom, muito bom. Por quê? Ah, porque às vezes eu estou precisando mandar uma mensagem, né, tem que esperar chegar no trabalho. Para acessar a rede, é bem simples. Entra em configurações, o Wi-Fi, vai aparecer Rio Preto e o numeral de um ônibus. Ele vai escolher o ônibus que ele vai rodar, clica em cima do numeral, vai aparecer a tela navegar. Aí ele pode começar a navegar já. Os ônibus que já contam com o sistema estão identificados com o ícone vermelho, bem na frente do veículo. Em breve, a novidade estará disponível para os mais de 90 mil usuários do transporte coletivo. Entre elogios e reclamações, a expectativa é que mesmo nas linhas mais lotadas, o sinal esteja acessível.